É muito comum que tentem avaliar a nossa vida através de números. Outro dia, numa palestra, uma senhora me perguntou quanto ganha um professor da USP? E eu, na lata, respondi. Quando eu terminei de oferecer esse número, ela olhou com uma fisionomia de compaixão e disse, com esse salário, a vida não pode valer a pena. Nas empresas, os números podem ser outros. Metas, resultados, targets, porcentagens de mercado, tudo isso cuidadosamente disposto em gráficos e tabelas, são provas do que vivemos, de como vivemos e qual é a extensão da qualidade da nossa vida. Mas quando a gente volta para casa e reflete sobre o que valeu a pena naquele dia, a gente é obrigado a aceitar que, se aquele dia valeu, foi pelas boas sensações. Algum elogio, algum aplauso, algum abraço, algum reencontro inesperado com alguém muito especial e nada disso se deixa traduzir por números. Na verdade, tudo o que realmente importa para a vida não é uma quantidade. Essas boas sensações foram sendo resumidas e, eu diria, reunidas atrás da palavra amor. De fato, com amor a vida parece muito melhor. Com amor, vale a pena acordar a segunda-feira se formos encontrar aquele que amamos. Agora, sem amor é mais difícil. Sem amor, happy hour é mesmo sexta-feira, às 18 horas. E quando sexta-feira chega, começamos a esperar a semana entrante. Sem amor, torcemos para a vida ir passando. Sem amor é cinzento e sem graça. Se amor é o que confere colorido à vida, nada melhor do que tentar identificar do que se trata, a que sensação corresponde. E não há muita clareza, temos que admitir. Quando você acorda num dia frio e acerta a canela na quina da cama, você sente dor e sabe o que é dor. No dentista, você sabe o que está acontecendo. Agora, se alguém pergunta, você está amando? Sim. E o que sente? Quando alguém chega para você e diz, eu te amo, interpele. A que você se refere? Do que está falando? A que sentimento corresponde? Bem, a história do pensamento é cheia de respostas sobre o amor. Eu vou partir de três respostas, de três grandes pensadores, três grandes mestres espirituais. Não que não haja outras, mas essas são muito importantes. A primeira é a de Platão. Platão, você sabe, é o mais influente pensador de toda a história. Olha, Platão é o pai fundador da filosofia. E você sabe que Platão falou de amor. Por quê? Porque você já ouviu a expressão amor platônico. Na sequência, Aristóteles, pai fundador da ciência, pai fundador da nossa maneira de investigar. E, em último lugar, Cristo, que é pai fundador da nossa cultura e da nossa civilização e Deus para muitos de nós. Platão, Aristóteles e Cristo. Ora, Platão define o amor num de seus diálogos. Ele escreveu 35. E, nesses diálogos, Platão filosofava, quase sempre colocando a tese que ele considera justa na boca de uma personagem, Sócrates. E no banquete, diálogo sobre o amor não é diferente. Platão deixa todo mundo falar e, no final, fala Sócrates. E Sócrates vai definir o amor no banquete. Definição que atravessa os séculos. Claro que Platão jamais usou a palavra amor. Não falava português. Aliás, o português nem existia. Platão falava grego. E, em grego, o seu amor é Eros. Eros, que você conhece. Porque é raiz de muitas palavras do nosso idioma. Como erotismo, erotização, erótico, Eros motel, Eros drive-in, Eros nightclub. Eros faz parte da tua vida. Então, Eros, o que é? A definição é simples. Amar é desejar. Ponto. Viu? Nada de dramático. Amor e desejo são a mesma coisa. Você ama aquilo que deseja. Você ama aquele que deseja. Você ama na intensidade que deseja. E você ama enquanto deseja. A má notícia, claro, É que se o desejo acabou, É porque o amor acabou também. Amor e desejo são a mesma coisa. Ora, nesse momento, A pergunta óbvia, Se amor é desejo, Desejo é o que então? Pois desejo é a falta, diz Platão. Desejo é a busca daquilo que faz falta. Desejo é pelo que não temos e queremos ter. Desejo é pelo que não somos e queremos ser. Pelo que não fazemos e gostaríamos de conseguir fazer. E agora você tem a equação completa. Você ama o que deseja e deseja o que não tem. E quando tem, não deseja mais. E como o amor é desejo, não ama mais. Funciona assim, simples e rápido. Amor pela cunhada? E é claro que dentro deste olhar platônico, O único homem do Brasil a não amar Juliana Paz é seu marido. Exemplos vão ao infinito. Minha filha, mais nova, se chama Natália, tem 11 anos. Quando tinha 7 anos, queria porque queria um brinquedinho eletrônico chamado DS. Queria porque queria, desejava. E como desejo é amor, amava o DS. O DS na loja, ela na vitrine. E assim, uma relação de amor se estendeu até o Natal. Quando Natália, de tanto merecer, ganhou o DS. Nesse momento, desaparece a falta. Desaparecendo a falta, desaparece o desejo. E como o amor é desejo, acaba ali, naquele instante, O amor de Natália pelo DS. Hoje o DS jaz num baú. Num baú de desejos assassinados pela presença. Num baú de desejos mortos pelo consumo. Hoje Natália ama o DS I. O I ela não tem. E a julgar pelos salários de professor da USP, claro, O amor de Natália pelo DSI permanecerá vivo, erótico, vibrante. Cada um de um lado do vidro da vitrine. Graças à universidade, a minha família é cheia de gente que ama tudo o que vê. E é claro, porque é um evento sério, você poderia perguntar, E, professor, será que podemos cogitar em amor pelo trabalho? Eros pelo trabalho? Claro, no desemprego, por exemplo. No desemprego, trabalhar é tudo de bom. Aliás, eu acho que só no desemprego, trabalhar é tudo de bom. Quando você está desempregado, nossa, como seria bom trabalhar. Quando você está desempregado, o trabalho enobrece o homem. Quando você está desempregado, você quer, porque quer um emprego. E como o mundo nem sempre é tão cruel, tem um dia que você consegue um emprego. E agora você tem trabalho até as tampas. E ninguém pode desejar o que tem até as tampas. Agora o que você deseja é o que agora faz falta. Férias, folga, feriado. Quem sabe até o próprio desemprego. Ano sabático e outras picaretagens acadêmicas. Espero que você tenha percebido. Platão tem um pouco de razão. Quem poderia desejar enxergar? É claro, só deseja enxergar quem não enxerga. Porque quem enxerga, enxerga. Não deseja enxergar. Quem caminha, caminha. Não deseja caminhar. Quem fala, fala. Não deseja falar. Então, o desejo é na impossibilidade. E o amor é desejo. Pelo que não temos. E quando tivermos, o amor desaparece, dando lugar a uma nova falta, a um novo desejo. Nesse momento, eu insisto, fomos, desde criança, preparados e adestrados para amar a moda de Platão. Na escola, eu estudei a vida inteira nos jesuítas aqui de São Paulo. Eu me lembro, no primário, a pro coordenador era a tia Maria das Graças. E a tia Maria das Graças sempre dizia, o primário é a preparação para o ginásio. Vocês têm que desejar entrar no ginásio. Amor pelo ginásio. Quando estamos no primário. Passam-se quatro anos. Você entra finalmente no ginásio. E nesse momento, você tem todos os motivos do mundo para acreditar que agora a vida vai valer a pena. Agora você tem um professor para cada disciplina. Agora você não é mais um bebezinho. Agora você já tem discernimento. Agora vai ser tudo de bom. Haverá gozo e felicidade. Mas entra a tia Guilmar. E a tia Guilmar avisa, o ginásio é preparação para o colegial. Vocês têm que aprender a ser adultos aqui. No colegial, sim. Não haverá uniforme mais. No colegial, sim. Poderão escolher entre as atas humanas e biológicas. E ficamos mais quatro anos nos preparando para o colegial. Já são oito de preparação para a vida. Chega no colegial, você tem todos os motivos para acreditar que agora a vida vai valer a pena. Afinal, agora é em outro prédio. No prédio novo. Agora só os adultos entram. Agora é show de bola. Agora haverá de fato uma vida que ganha nela mesma toda a sua razão de ser. Mas entra o coordenador Mário Zan. Indivíduo gigante. E com voz de trovão avisa. O colegial, como devem deduzir, é a preparação para o vestibular. Você então entra na faculdade. E quando entra na faculdade, tem todos os motivos do mundo para acreditar que agora é do caralho. Agora é show de bola. Agora é nós, velho. Agora ninguém segura, ainda mais. Dependendo do curso que você for fazer. Desses cursos tipo comunicação, direito, filosofia. Coisa meia boca. Dá para fazer as três ao mesmo tempo. E você ainda se diverte. É show de bola. Então você pega e diz, agora vai ser incrível. Mas aí você começa a andar pelos corredores da faculdade. E você vê lá estágio disso, estágio daquilo. Estágio na Unilever. Estágio na Nestlé. Estágio na Oi. Estágio na Vivo. Estágio na coisa. E alguém já buzina no teu ouvido. Malandro. Deus se fosse você arrumava um estágio agora mesmo. Porque aqui você não vai aprender porra nenhuma. Se você não entrar logo no mercado de trabalho. Você está fodido ninguém mais vai te contratar. Você tem que entrar no mercado de trabalho. Faça um estágio imediatamente. E aí você vai que nem um doido atrás de um estágio. E tem o dia que você consegue o estágio. Nesse dia você diz, agora ninguém me segura. Já são muitos anos esperando. Mais de 12. Agora vai. Você chega no primeiro dia do estágio. Alguém olha para você e diz, sabe o que é? Estagiário. Se você não for efetivado, não vai valer nada isso aqui. E agora o objeto do desejo é a carteira assinada. É a efetivação. Até o dia que você, depois de passar noites e noites em claro, trabalhando que nem um condenado, você explorado o padrão, você consegue a carteira assinada. Nesse momento, já são 17 anos. E por alguma razão, você começa a desconfiar. Já não era sem tempo. Você entra no primeiro dia. Você vai com a família toda. Bandas e fanfarras. Faixas. Parabéns. A vida começou. Alegria. Agora é nós. E você é recebido pelo chefe. O chefe olha para você e diz, Sabe o que é? A empresa tem 15 níveis. E você, obviamente, está no G15. Enquanto você não passar para o G14, você é invisível. Você não existe. Não tem nem lugar para a sua bicicleta no estacionamento. G15 não existe. O que é que eu faço para passar para o G14? Persiga metas. O que são metas? São como cenouras. Eu vou ligar o PowerPoint. Vou mostrar a cenoura. E você sai correndo. Quando você agarrar a cenoura, você traz para mim. Show de bola. E lá sai você. Atrás da cenoura. E aí você agarra a primeira cenoura. Aliás, a primeira cenoura agarrada é uma sensação indescritível. Você traz a cenoura na mão, dentro do ônibus. E traz para o chefe e diz, está aqui a cenoura. Vamos à comemoração. A vida finalmente chegou. O chefe liga o PowerPoint e apresenta uma nova cenoura. E aí você pega a cenoura, entrega a cenoura, pega a cenoura, entrega a cenoura, pega a cenoura, entrega a cenoura. E você vai subindo. Depois de 15 anos, você já está no G8. O seu chefe já está no G3. O seu chefe até já é chamado com aquela sigla, CPO, IKO, IFO, não sei o quê. O seu chefe se acha agora. E você está no bom caminho. Aí você encontra o chefe tomando café e diz, só por curiosidade, faz 15 anos que eu persigo tuas cenouras. Onde é que você enfia tanta cenoura, cara? Vai ter um dia que vão fazer uma festa para você. Quando fizerem uma festa para você, você já dançou. Vão fazer uma placa também. Obrigado, perseguidor de cenouras. Foram 30 anos de dedicação e suor. Foram 30 anos em que as cenouras canalizaram toda a tua energia. Parabéns, muito obrigado. Mas vamos substituir você por alguém mais jovem e mais iludido. E aí você começa a dizer coisas como, quando eu me aposentar, aí sim a vida vai valer a pena. Mas já está chegando no fim. Você vai comprar uma Kombi. Uma casa em Serra Negra. E quando você estiver com 80 anos, com a família chorando em volta nas últimas, ainda é possível que chamem alguém vestido diferente, com um olhar sombrio e disse nada de tristeza, porque o melhor ainda está por vir. E você terá passado 80 anos sem ter tido coragem de levantar a mão para dizer tem alguma coisa de errado no reino de Eros, no reino do amor de Platão. Tem alguma coisa de errado porque essa vida é um saco sem fundo. Não tem saco para tanta cenoura. Sempre haverá o que falta. E o que faz falta no mundo do consumo é a mesma coisa. Ou você já viu alguma publicidade que diz assim, agora que você já comprou, guarde o seu cartão de crédito e vá ser feliz com o que você tem. Jamais. O que você compra não vale nada. O que vale é o que você ainda não comprou. Platão, Platão é triunfal. E o capitalismo aplaude o amor de Platão, porque é movido pelo que falta. Do lado da produção, o lucro ainda não alcançado. Do lado do consumo, os bens que ainda faltam ser adquiridos. E qual é a promessa da sociedade capitalista? Sempre haverá o que você não tem ainda. Para que você possa se deixar guiar por essa estrela guia, que é a falta, a frustração e a perseguição do que você nunca conseguirá alcançar. Claro, claro que nesse momento, Aristóteles levanta a mão e diz, eu acho que amor não pode ser só isso. E Aristóteles vai propor uma segunda definição de amor. E essa segunda definição de amor é completamente diferente da de Platão. Porque não é desejo pelo que falta. É alegria pelo que não falta mais. E esse amor Aristóteles vai batizar de filia com PH. Filia que você encontra em filosofia. Que não passa de amor pela sabedoria. A alegria que sentimos quando aprendemos o que não sabíamos. Quando pensamos o que não tínhamos pensado. E esse amor pela presença, pelo encontro, por aquilo que já é nosso, é o amor aristotélico que nada tem a ver com o de Platão. E é claro, o amor de Aristóteles é pelo carro que você já tem e não o da concessionária. O amor de Aristóteles é pelos alunos que já são os teus e não os que você gostaria de ter. O amor de Aristóteles é pela faculdade aonde você dá aula e não aonde você gostaria de trabalhar. O amor de Aristóteles é assim, pelo filho que é o teu e não o da tua irmã. Sempre o amor de Aristóteles é pelo mundo como ele é. Uma reconciliação com o real. Uma reconciliação com o mundo. Quando o mundo alegra. Quando o mundo faz bem. Claro, o mundo nem sempre alegra. Por isso, não amamos tudo que está em nossa volta. Nesse momento você teria todo o direito de perguntar, se desejo, amor de Platão, é a busca do que faz falta, alegria o que é? A definição que vos proponho não é de Aristóteles, é uma posterior, mas é melhor. E vai nos ajudar demais. Alegria, anotem, alegria, é a passagem para um estado mais potente do próprio ser. Eu vou repetir para você degustar. Alegria é a passagem para um estado mais potente do próprio ser. Alegria, nesse momento você diz, não adianta repetir. Eu não entendi mesmo. Não sou surdo. O problema é de repertório, não é auditivo. Então, venha comigo. Venha comigo. Eu tenho a impressão que se você fizer uma autoanálise do que acontece com as tuas emoções ao longo do dia, você já deve ter se dado conta que tem horas que você está do c... Você está voando baixo, você está focado, produtivo, antenado, ligado, energizado, você está muito bem. E tem horas, pelo contrário, que você está borocochô, está indisposto, está doente, então, de duas coisas você já se deu conta. A primeira, tem uma energia que te anima. A segunda, essa energia oscila. Muito bem. Essa energia cada pensador chama de um jeito. Lá, entre os romanos, o primeiro a falar dessa energia vital é Lucrécio, em De Heron Natura. E nessa poesia, De Heron Natura, Lucrécio chama essa energia de clínamen. Clínamen. Hobbes, no Leviatã, já em 1600, chama essa energia de conatus. Nietzsche, de vontade de potência. Schopenhauer, só de vontade. Freud, de libido. Bergson, de Elan Vital. Clóvis, sou eu. De tesão pela vida. Energia que te anima e que oscila. Claro que oscila. E Spinoza, o autor da definição de alegria, chama essa energia de potência de agir. Não esqueça mais, potência de agir. O que de mais importante há em você. Potência de agir. E é claro, alegria é a passagem para um estado mais potente do próprio ser. Eu, quando acordo, cinco da manhã, acordo muito mal. É um esforço imenso sair da cama. Tem gente que já acorda cantando. Costumo dizer que são pessoas demoníacas e é preciso se livrar delas. Uma pessoa normal não pode acordar cantando. Se alguém acorda cantando do teu lado, ela está sendo conduzida por forças negras do mal, terríveis. Eu me sento na cama, vou até o banheiro, sento no vaso. Esforço supremo. Tomo uma ducha, já me sinto um pouco mais desperto. Aí eu me visto, tomo um café, já estou um pouco melhor, saio seis e meia de casa. Eu moro na rua Itacolomi, esquina com a Higienópolis. E eu adoro o meu bairro. Adoro o meu bairro. Então eu me sinto bem saindo e vendo a Avenida Higienópolis, por onde eu passo. Eu gosto dali, não saio dali nunca mais. E aí é esse o problema. Eu me sinto bem ali e não tem trânsito seis e meia. Aí eu desço, passo pelo Paquembu, subo ali por trás, cemitério, Vila Madalena, Praça Pan-Americana. Esse foi um caminho que eu aprendi faz uns anos aí, por dentro da Vila Madalena. Nunca mais esqueci nem do caminho, nem de quem me ensinou o caminho. Mas eu chego na cidade universitária e é show de bola. Grandes áreas verdes, grandes espaços vazios. Sete e meia começam a chegar os alunos e eu começo a falar. E eu vou lhes dizer uma coisa. Eu adoro a minha aula. Eu adoro o que eu digo. Eu adoro me escutar. É impressionante como eu me encanto com o que eu mesmo falo. É impressionante como eu entendo claramente quando eu mesmo explico. É impressionante como eu me enfado quando os outros falam. É impressionante como é assim. Alguém dirá, você é insuportavelmente arrogante. É possível que você tenha razão. Mas, que fique claro. Não sei se você já se deu conta, mas você vai ter que se aguentar até o fim. Você será espectador de você mesmo. Você vai ser observador das próprias condutas até morrer. É bem mais legal se você se encantar com você mesmo. Porque se você conseguir se encantar com você mesmo. Aonde quer que você esteja, você consegue se encantar. É só você falar para você. Sabe? É fácil. Vamos imaginar que você esteja no aeroporto Santos Dumont esperando para pegar o avião. Sozinho. Sena medonha. Não sabe se vai chover, se não vai chover, etc, etc, etc. Se você precisa, para se alegrar de uma champanhe, Veuve Clico, 68, Rosé, servida por não sei quem, etc, tal, você está... Não vai ter isso ali. Mas se você começar a falar com você mesmo e você começar a rir, viu? Você tem uma vida melhor nos lugares mais improváveis. Então, encante-se com você. Você é encantador. Eu tenho certeza disso. Professor, eu não acho nenhuma graça no que eu faço. Troque do que você faz. Vá fazer outra coisa. Porque sempre haverá aquilo que seja objeto do teu encantamento em você mesmo. E aí, é bem legal. Às 10 horas da manhã eu estou em cima da mesa gritando e você perguntará, o que aconteceu entre 5 e 10 da manhã? Resposta, alegria. Passagem para um espaço, para um estado mais potente do próprio ser. E por que eu digo do próprio ser? Por que Spinoza diz do próprio ser? Simplesmente porque não serve para todo mundo. Simplesmente porque não é uma lição de autoajuda. Simplesmente porque é só um exemplo da minha vida. Não é regra de alegria. Não é padrão de funcionamento existencial. Não é medida certa, fantástica. Não é dietética exuberante que garante a alegria de qualquer um. Não. É minha alegria. Professor, mas eu não sei você. Não conheço você. Vá procurar sua alegria em outro canto. Essa é só a minha alegria. Porque é do próprio ser. Professor, o senhor não tem um jeito de viver que possa alegrar todo mundo? Não. Eu não sou guru. Vocês gostam de gurus. O guru quase sempre vem de longe. É importante que ele venha de longe. Porque se ele está muito perto, se o guru convive de perto com você, você sabe que não é guru porra nenhuma. É um bosta que nem você. É importante que o guru venha de longe. Hoje ele vem com o microfone Madonna, ele vem cheio de marra e ele tem todas as respostas para a vida. E o que é legal de um guru é que ele cai fora rapidinho assim que ele passa a sua receita. Porque não funciona. Eu me lembro daquele da reengenharia que veio, falou de reengenharia, quem aplicou faliu. Aí passa uns anos fora, depois volta com sete hábitos para o homem eficaz. Depois o oitavo hábito, o nono hábito. E assim haverá sempre quem queira fazer a coleção inteira e permanecer na eficácia, na ineficácia, no fracasso. Porque se houvesse uma fórmula de felicidade, de sucesso e de alegria que contaminasse todos. Pare para pensar. Se fosse verdade, que um jeito de viver traria felicidade para qualquer um, independentemente do vivente e de sua especificidade. Se isso fosse possível, todos nós já viveríamos do mesmo jeito. Todos nós já teríamos as mesmas condutas. Todos nós já adotaríamos as mesmas estratégias. Todos nós já teríamos sido definitivamente padronizados pela medida certa. Mas, felizmente, ainda há um átimo de lucidez para perceber que o que alegra um não alegra necessariamente outro. Que as fórmulas não funcionam universalmente. E que, portanto, você ainda continua livre para encontrar um caminho que ninguém tenha pensado ainda. Felizmente, porque as fórmulas não funcionam, continuamos estimulados e autorizados a procurar o nosso próprio caminho. Livremente. Porque, se as fórmulas funcionassem, seríamos todos escravos da mesma fórmula. E teríamos desaparecidos como seres autônomos, criativos, geniais. E sempre dispostos a improvisar um jeito que ninguém tinha pensado antes. É bem melhor assim. Sem fórmula nenhuma. Nem para todos. E nem para você. Como assim? Nem para mim. Claro. Ou você acha que toda aula, para mim, é alegre. Basta o aluno não prestar atenção e me desconsiderar e eu já entristeço. Porque tristeza é isso. Queda de potência. Passagem para um estado menos potente do próprio ser. Basta a secretária do departamento entrar a porta adentro. Mulher medonha. E ela diz, os outros professores estão reclamando que o senhor grita muito. E eu te pergunto para onde vai a minha potência. Para o saco, diz um aluno. E eu respondo, antes tivesse ido para o saco, meu amigo, excelente lugar para ter potência. A potência desaparece mesmo. É a tristeza. A secretária entristece, por isso eu tento driblá-la. Mas eu só tento. Porque ela se interpõe. O mundo é assim, infinitamente competente para te entristecer. E a gente tenta driblar aquilo que a gente acha que vai entristecer. A gente tenta encontrar aquilo que a gente acha que vai alegrar. Mas como a gente nem sempre acerta e o mundo é criativo, a tristeza é ultra preponderante. A gente ama o que alegra, porque não amaria. Aristóteles tem razão. Amor é alegria. Amor é pelo mundo, quando o mundo alegra. Agora você poderia, nesse momento, perguntar, professor, se Platão foi um grande mestre espiritual e diz que amor é desejo pelo que falta. E Aristóteles foi outro grande mestre espiritual e diz que amor é alegria pelo que não falta. Qual dos dois tem razão? Com qual eu fico? O que é o amor? Quem errou? Ora, você não espera em consciência que eu tenha vindo para dizer quem tem razão entre Platão e Aristóteles. O máximo que eu posso fazer por você é sugerir que os dois têm razão. Afinal de contas, nada te impede de amar o que você não tem. E você sabe que você ama o que você não tem. E quando você ama o que você não tem, chame de desejo. Amor, desejo, desejo pelo que eu não tenho e amo, gostaria de ter. Agora, nada impede você de amar o que você tem. E quando você ama o que você tem, chame de alegria. Os dois têm razão. Afinal de contas, você pode perfeitamente amar na falta e na presença. Você pode perfeitamente amar quando faz falta e quando está presente. E eu espero que você tenha percebido que se Platão e Aristóteles têm razão, Platão está por toda parte. Porque estamos o tempo inteiro indo atrás das metas e dos desejos e das coisas que não compramos e do iPad 38. Mas a alegria não, a alegria é falta. A alegria é rara. E eu tenho certeza que o grande desafio contemporâneo das empresas não é fomentar o Eros. Não é sangue no olho, faca no dente, vestir a camisa, atitude, proatividade. E toda essa parafernália do jargão corporativo. O grande desafio é conseguir dar a isso um sentido. É conseguir dar ao Eros uma direção, um significado. E é claro, a alegria é sempre o sentido do desejo. A alegria é o sentido do desejo porque é para onde o desejo deve levar. Portanto, o sentido no sentido de direção. E a alegria também é o significado do desejo. Porque é a alegria que permite interpretar o esforço que fazemos para ir atrás do que faz falta. Sem a perspectiva da alegria, o desejo pelo desejo gira em falso. É mesmo um saco sem fundo, sem nenhum sentido. Por isso, o grande desafio é esse. É traduzir desejo em alegria. É mostrar que desejo e alegria fazem uma boa dobradinha. Mas que sem a possibilidade de vislumbrar a alegria, a busca do que falta é insana, alienada, demencial, cruel, exploratória. Mas ainda falta um terceiro, um terceiro amor. E esse amor é o de Cristo. E o amor de Cristo não é nem Eros e nem Filia, nem desejo do amante, nem alegria do amante. Porque Cristo diz que o amor dele é por qualquer um. E é claro, se o amor é por qualquer um, não é desejo. Porque você não deseja qualquer um. Apesar de que depois de uma certa idade você começa a relaxar nas exigências. É a cristianização do Eros. Vitória de Cristo sobre Platão. Mas, sobretudo, o amor de Cristo não é Filia, porque não é todo mundo que alegra. A maioria é mala. Para achar alguém que alegra, é preciso esbarrar num monte de gente que, no máximo, indifere. Então, é claro que no amor de Cristo a diferença é que o que importa é o que sente o amado. No amor de Cristo, como diz Tomás de Aquino na Suma Teológica, o eixo de gravidade da relação amorosa se desloca para o amado. No amor de Cristo, o que importa é o que o amado sente e o amante fará tudo para que o amado sinta o melhor possível. No amor de Cristo, o amante recua para que o amado se agigante em potência. No amor de Cristo, o amante se apequena para que o amado triunfe. No amor de Cristo, o amante passa a noite em claro para que o amado repose. No amor de Cristo, o amante, enfim, se esforçará, se curvará, para que o amado possa ver o mais longe possível. Ora, nesse momento você deve estar me olhando e deve estar me olhando com estranheza, porque no mundo competitivo das nossas vidas profissionais, isso não parece ser muito comum. Afinal de contas, o que é que você aprende a dizer para que te respeitem? Você aprende a dizer que você entra para rachar. Você entra com sangue no olho para quebrar o adversário. Você entra e você não recuará ante nenhum pretexto. Você entra para dizer que você é foda e você ganha de qualquer jeito. E é claro que nada disso parece combinar muito com o amor de Cristo. Mas depois que você sai do mundo profissional, você tira o uniforme e você fica melhor. Você fica mais digno e começa a dizer coisas, digamos, menos toscas. Eu vou te dar exemplos da minha trajetória e você encontrará na sua trajetória exemplos equivalentes, se eu tenho certeza, essa minha filha mais nova, Natália, que agora tem 11 anos, quando tinha 4, foi acometida de gravíssima enfermidade, síndrome de Kawasaki, uma doença esquisita no Brasil, muito distante. Uma doença quase que exclusivamente oriental. É um vírus, um vírus que só dá em crianças de 4 a 6 anos. E aí, a história é a seguinte, se você for comparar com a AIDS, tem duas diferenças fundamentais, uma para pior e outra para melhor. No que diz respeito ao pior, é que se o vírus desencuba, ele mata na hora. Não tem essa história de ficar protelando. Agora, se o vírus não desencuba em 2 anos, o vírus morre e a criança está curada. Então, minha filha foi diagnosticada, foi para o hospital, foi para a UTI, para receber o mesmo coquetel da AIDS, é o mesmíssimo tratamento. E eu vi a minha filha ali entubada na UTI e eu disse para mim mesmo, sempre na expectativa de que alguém possa interagir com a minha mente, expectativa que a gente tem quando está sofrendo, e a gente diz, por que não troca? Troca, eu fico no lugar. E se você acha que eu sou grande demais, ponha 20 desses bichos em mim e liberta a menina. E ali eu percebi que a vida da minha filha valia para mim 20 vezes mais do que a minha própria vida. E isso é amor de Cristo. Que como não é eros e nem filia, ele precisou encontrar um outro nome em grego e encontrou o nome ágape. É quando você recua porque o outro é muito importante. E você deve estar pensando que filho pequeno é assim mesmo. Mas se você se lembrar da boate que em Santa Maria teve gente que conseguiu se salvar e depois de ter se salvado voltou para dentro da boate para tentar salvar mais gente. Alguns pessoas que conheciam, outros qualquer um que encontrasse. Esse qualquer um que encontrasse é aquilo que Cristo chama de o próximo. Pessoas que tentaram salvar e não se salvaram pela segunda vez. Porque a ágape está em todo lugar. Por onde você encontrar sofrimento, encontrará gente disposta a diminuir o sofrimento do outro. Assim também foi na serra do interior do estado do Rio de Janeiro, quando teve desmoronamento e você assistiu pela televisão, gente se atirando na terra desmoronada para tentar salvar gente. E para desdramatizar um pouco, bem, minha filha completou 11 anos, agora esperamos que esteja tudo bem. E quando ela fez aniversário, ela me pediu, papai, eu queria comemorar o meu aniversário em casa. Posso convidar os meus amigos para conhecer a minha casa? A minha filha tira de mim o que ela quiser. Sempre haverá um pedagogo para dizer que é preciso impor limites. Eu costumo dizer, vá impor limites no seu curral e me deixe em paz. Traga quem você quiser. Vieram 39. Subiram todos no mesmo elevador, passaram pela porta no mesmo instante. E eu me lembrei naquele momento de uma poetisa búlgara, cujo refrão é bem legal, criança pequena é como água, ocupa todos os espaços. Eu então me tranquei no quarto, mas a poetisa tem razão, todos os espaços. Papai, papai, queremos brincar aí também. Minha filha, para onde você quer que eu vá? Você não gosta tanto da padaria? Vá para a padaria, a gente te chama. E aqui eu queria que você pensasse comigo. Se só Platão tivesse razão e amor fosse só busca do que me faz falta, o que me fazia falta ali era o silêncio. Eu punha todo mundo para fora em nome do meu amor, do meu Eros pelo silêncio. Se só Aristóteles tivesse razão e a única coisa que valesse fosse a minha alegria, talvez eu também pusesse todo mundo para fora, que eu já não aguentava mais aquela gritaria. Mas como aqui quem tem razão é Cristo, eu fui para a padaria e lá esperei umas três horas, ser autorizado a voltar. Padaria que só vende pão, não é cervejinha. Pão é bom, é muito bom, mas depois de um certo momento fica meio repetitivo. Eu espero que você tenha se dado conta de que esse amor está por todas as partes. Por exemplo, quando às quintas-feiras eu estou lá na Escola de Comunicações e Artes, com os meus alunos e vamos até às onze horas, eu sempre tenho a expectativa de produzir no meu aluno a alegria de entender o que não tinha entendido. É uma alegria tipicamente escolar. É uma alegria que todos sentimos quando alargamos o nosso repertório. É uma alegria que todos sentimos quando percebemos que passamos a pensar melhor. E isso faz bem a qualquer um de nós. E eu me sinto ainda capaz de produzir essa alegria nos meus alunos. Então vamos, vamos até às onze. Às vezes sem necessidade. Às vezes com a escola já vazia. Mas ali, ali o que conta é o amor pelo aluno. O grande barato é o amor. Mas como o amor é escasso, há ética. Deixando claro para todo mundo qual é a tua praia e permitindo a todo mundo te escolher. Deixando claro para todo mundo qual é o teu jeito e permitindo a todo mundo ver se os teus princípios se alinham. Quem gostar volta e ainda traz a mãe. Professor, quer dizer que amor mais ética dá uma combinação legal. Talvez um instante de vida um pouco mais feliz. E se você me perguntar o que é um instante de vida um pouco mais feliz, no final dessa palestra, eu não tenho medo de arriscar. Acho que quando você compra uma torta de morango é para sentir gosto de morango. Quando você vai viver é para sentir gosto de felicidade. É verdade que tem muita torta de morango ruim. Que não tem gosto de morango. Como tem muita vida ruim. Que não tem muito gosto de felicidade. Ah, mas o gosto do morango eu sei qual é. O da felicidade você também sabe. Porque o gosto da felicidade você sente cada instante que você gostaria que durasse um pouco mais. O gosto da felicidade você sente cada instante que você gostaria que não acabasse tão cedo. Que você torce para durar. Que você lamenta que tenha acabado. Que você começa a articular para repetir o mais rapidamente possível. Eu sei que muito da tua vida não é assim. Você passa o dia esperando o fim do dia. Você passa a semana esperando o fim de semana. Você passa o mês esperando o quinto dia útil. Você passa o ano esperando as férias. Será que você não percebe que quando você passa o dia esperando o dia acabar. É porque você está torcendo para a vida acabar mais rápido. E que a felicidade só pode ser o contrário disso. Eu costumo dizer sempre que os tristes comemorem. Porque o triste é mesmo aquele que quer que a vida acabe rápido. E a vida acabará. Vitória da tristeza. Mas que os felizes vendam caro a derrota. Porque a felicidade é só isso mesmo. Uma resistência heroica contra a finitude de cada instante da vida. Nesse escoador sem volta. Nessa deterioração orgânica ininterrupta a que estamos submetidos. A felicidade é todo instante que você não quer que acabe. A felicidade é todo instante que você percebe que a vida é mágica e deveria durar para sempre. A felicidade é o desejo de eternidade materializado num instante do mundo. E é claro, não era outra a minha pretensão para esse nosso encontro. Muito mais do que te ensinar alguma coisa, o que eu queria mesmo é que você tivesse desfrutado. Que você tivesse rido. Que dez minutos tenham passado e você não tenha percebido. Que você não tenha se dado conta que está tendo uma aula de filosofia há uma hora e meia. Que você tenha pensado em trazer a mãe. Ou o filho. Que você tenha pensado em me mostrar na internet para alguém que você ama. E se alguma dessas coisas aconteceu, é porque nesse segundo aí você foi feliz. E eu dei causa. Muito obrigado.